Olá a todos pessoal aqui quem fala é o vosso Manurizer Seja bem vindo a mais um vídeo Hoje pessoal vou fazer um jogo chamado Brawl Stars Mal eu nunca to assisto vídeo de Brawl Stars acho eu Então malta eu já não faço vídeos há tanto tempo Vou fazer vídeos com mais qualidade e vou ter mais tempo Porque férias de verão estão a chegar Então vamos lá Deixem-me que não gostei O que eu tenho aqui no Brawl Stars O que eu tenho aqui no Brawl Stars O que eu tenho aqui é a Inicial Nita Também com sacos fácil Colt também Foi uma carretada de Jessie também Ele prema o Barley e Pocahont São os meus raros E é super raro 2G Minha querida Penny Mas hoje eu vou de Jeff Não vou convidar o meu Android Não vou convidar o Zulka nem o Rodrigo Oh eu vos aconselho Vão lá onde eu tenho que ler a descrição Porque eu quero que vocês vejam que Terem o canal do Zulka Bilo Que tipo é boa da fixe Muito fixe Bem melhor que o meu Então vamos lá Vou aqui para o combate E vamos lá Já começamos aqui olha só Tipo esse tipo é boa da fixe olha só Tipo esse lance olha é é rayos Espeito que ninguém vem aqui me atormentar Espero que ninguém vem aqui me atormentar Espero que ninguém vem aqui me atormentar Espera ver espero que ninguém aqui vem aqui me atormentar Espero que ninguém aqui vem me atormentar Vamos ver espero que ninguém aqui vem me atormentar O good everyone Ahh não é Oh já estamos aí um um colpo dos Chines Oh desculpa pela minha internet está uma porcaria ai shit Oh é chile do chinês a mamãe Oh tem o clube chinês Mano é que eu só estou a soltar chinos Oh não mano Não não é a esperança eu nunca morro Boa 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 o cara luta só para poder Ok tá eu e mais terei uma carretada de gente Fiquem com o vídeo se estão a ver estão a ver Good everyone Oh tem o cara Fiz como tal, quão tinha lá Fiz como tal, quão tinha lá Fiz como tal que Fiz como tal, quão tinha lá Fiz como tal, quão tinha lá Não, carregalado de gente Fiz como tal, puxas. Bono e o cão O que é que eu tenho que fazer? oh ela mata-me mas olha se vai conseguir que o segundo lugar também é muito bom não acreditem em pessoas que dizem que o segundo lugar é o primeiro disparador isso aí são pessoas e malta vamos abrir baú acho que não vai vir nada de especial porque não vai acontecer porque nunca vem nada de especial só vem aqui moedas sim pontos de poder e pontos de poder mais nada só é que por isso tem poucas chances então vamos lá desta vez eu comia com uma das minhas brawlers apenas desculpa pela taça e vou fazer roubo fiquem aí já escrevam o que eu estou a dizer vá o vídeo vai ter 6 minutos ok quando 6 minutos vou parar de gravar ok vamos lá ai tocou uma falta tremenda de internet e e e olha a segunda 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 opção eu consigo ah e a a Internet e tipo potas O que é isso? Mata, isso é tão mulher, isso é tão mulher. Mata, isso é tão mulher. Mata, isso é tão mulher, isso é tão mulher. Mata, 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 isso é tão mulher.